Fala galera, mais um videozinho aí galera do nosso canal. Galera gente, eu vou falar aqui sobre o Flex, certo galera? Aqui é o sistema Flex, da linha Ford, certo? Galera aqui, esse aqui é abastecimento de gasolina aditivada, certo? Galera, aqui o abastecimento, pra que? Galera, pra esse acionado, esse é o sistema elétrico, certo? Aqui o sistema elétrico, a bombinha elétrica, certo? É acionado, ó, vem pela manhã, na primeira partida do dia, o sistema aciona pra que os bicos tá parados, né? O carro frio, ele possa fazer uma melhor queima aqui nos bicos de combustível, galera, ó. Certo? Ele se mistura com o convencional, só que aí injeta, dá uma injetada de gasolina Flex, certo? Então esse é o sistema bem simples, né? O sistema Flex, o reservatório, certo? Aqui o motorzinho do sistema elétrico, com acionamento, aqui é o que faz a mistura do Flex, ele vem, vem do motorzinho, praça pra esse aqui, e daqui vem pra o sistema de bico, ó, através desse automóvel, assim, ó, certo? Vem até aqui, aqui é o coletor dos carros, de admissão, aliás, coletor de admissão, aqui é os bicos, ó, e aí é o cabeçote do veículo, certo, galera? Então esse aí faz a mistura do Flex, certo? Todo carro Flex tem esse aqui. Esse aqui, geralmente o carro Flex é de 2005 pra cá, certo? Tem uns até 2004, mas a maioria é só grande, mas a montadora começou a partir de 2005. Isso aqui é um Ford, certo? É um carro Ford, certo? E é isso aí, galera. Isso aí é o sistema do Flex. Isso aí é o sistema do Flex.